Olá, bom dia a todos que estão assistindo a gente pelo YouTube, do fórum e pelo Facebook. Hoje a ideia é a gente falar sobre a produção das uvas Vites Viníferas aqui no estado do Rio de Janeiro, quais são os potenciais tanto para o agro quanto para o turismo. Nesse momento de pandemia a gente percebe que o turismo se volta para um turismo mais regional e que as pessoas possam conhecer cidades ou lugares abertos em busca de natureza. E quando a gente fala da produção agrícola do estado e da produção de uvas para vinho, a gente também percebe já o nascimento da produção muito aliada ao enoturismo e a outras possibilidades também de venda de produtos locais, artesanais, que a gente tem um grande potencial já instalado no nosso estado e que a gente discute muito nas reuniões do fórum, principalmente no GT do Selo Arte e na Câmara Setorial de Agronegócios aqui do Fórum de Desenvolvimento. Eu sou Geisa Rocha, secretária-geral do fórum, e vou mediar esse nosso encontro. Sem mais delongas, vou passar a palavra para o secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz, para ele fazer uma fala rápida. E aí, na sequência, a gente convidou produtores de uvas, a Ematera, a Pesagro, são as instituições do estado do Rio de Janeiro também ligadas à Secretaria de Agricultura, as Embrapas, que estão sediadas no estado do Rio de Janeiro, e a Embrapa, o Vivinho, lá do Rio Grande do Sul, também está presente aqui, e a Superintendência Federal de Agricultura do MAPA, Ministério da Agricultura, que tem uma atuação em todo o território fulminente. Então, sejam todos muito bem-vindos. Ah, sem contar também com as prefeituras, né? A gente tem aqui representantes das prefeituras de Paraíba do Sul, Areal e Petrópolis, que são a região hoje que tem mais intensamente produzido esses tipos de uva vitisvinífera. Sejam todos bem-vindos, eu espero que não tenha esquecido ninguém, mas a gente vai se chamando aqui ao longo do tempo. Secretário. Primeiro, gente, é uma honra imensa fazer parte desse evento, de parabenizar muito, em teu nome, parabenizar todos os participantes. Vejo aqui, acho que todas as esferas, municipal, estadual e federal participantes, prova o sucesso do fórum. Me colocar como sempre à disposição, e principalmente os prefeitos aí, em nome do Gutinho, que está aqui presente, mas também em nome do Ingo, da Deise, agradecer todos os participantes aqui do fórum, mas deixar a nossa EMATER também presente aqui, nossa PESAGRO, nossa CEASA também, em termos de distribuição à disposição, falar que é um sucesso muito grande, e o que nós entendemos é que o Estado tem que, obviamente, dar todo o suporte sem interferir, obviamente, no negócio das pessoas. Então, colocar os nossos programas à disposição, a gente tem o Agrofundo, que é um sucesso, a gente tem o trabalho em cima das frutas, a gente tem a questão agora das estradas da produção, que eu acho que bate um pouco na questão de toda e qualquer produção, e não é diferente nessa questão. E, basicamente, acho que hoje eu vim aqui mais para assistir, aprender um pouco mais, mais usar os mecanismos e parabenizar o presidente André Siciliano, que botou, e aí eu acho que a gente tem que destacar, Geisa, os agricultores familiares, as cooperativas, e eu sei que muito com a sua participação dentro do programa Supera Rio, que é um sucesso no governo, um programa que saiu da alerje, de autoria do presidente, mas com o apoio de todos os deputados da Assembleia. E também dos últimos projetos de lei que vêm sendo tocados pela Assembleia, todos pensando aí na questão dos agricultores, da área rural, a questão representativa do sindicato, da FAERJ, do doutor Rodolfo Tavares. Então, é agradecer, parabenizar e acompanhar aqui essa discussão tão importante e tão inovadora para o estado do Rio de Janeiro. Obrigada, secretário. Eu vou passar rapidamente a Estela Romanos, que é intendente da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio de Janeiro. Estela, seja bem-vinda para a abertura. Está fechado? Bom dia. Parabenizá-la por sua luta aí na valorização da agricultura do interior do estado. Parabenizar a alerje por nos dar essa possibilidade de estar em contato com outras entidades, com a esfera municipal, com a esfera estadual. Aqui, saudar o prefeito Butinho, que a gente se conhece há muito tempo, uma pessoa extremamente ligada ao meio ambiente, e isso também é muito bom. Primeiro, assim, Geida, eu milito na agricultura há muitos anos. E, assim, nada na agricultura é de uma hora para outra ou acontece rapidamente. Com certeza, o que os produtores estão fazendo hoje, produzindo esse vinho, foi fruto de muito trabalho, de muitos anos. Eu acho que o primeiro grande desafio para o estado do Rio de Janeiro em produzir uvas era realmente verificar o solo e o clima. A gente tem um desafio grande, porque, onde normalmente são as áreas maiores produtoras de uva do nosso país e do exterior, não tem um clima compatível com o nosso aqui no estado. E essas dificuldades foram todas superadas com um grande apoio técnico, que a gente tem que valorizar isso, valorizar muito os nossos técnicos, e valorizar a Embrapa, a Embrapa que está sempre apoiando com a sua área técnica esses empreendimentos. No caso da Vinícola em Confidência, parabenizar a Epamig também, que é parceira, é de Minas, mas a agricultura é agricultura no Brasil inteiro. Então, isso é muito bom, a gente também ter essas parcerias com outros estados. E foi um grande desafio para todos e uma coragem muito grande desses produtores. Então, aqui eu queria primeiro salientar isso, que é um desafio, uma coragem, produzir uva no nosso estado. Mas é uma coisa que a gente viu que tem um potencial, porque nós temos o maior mercado, um segundo maior mercado consumidor do nosso país. Então, você salientou muito bem no início, na sua abertura, que as pessoas hoje estão procurando um turismo mais próximo das suas residências. E isso vai possibilitar um crescimento do turismo rural. Nós temos discutido muito aqui no âmbito da superintendência o apoio ao turismo rural. Eu acho isso fundamental e quero fazer uma proposta a você. Acabei de conversar com o Celso Merola aqui para a gente capitanear isso através desse fórum também. Nós temos aqui, eu ando muito no estado, e quem conhece, você também tem andado bastante pelo fórum, nós temos coisas maravilhosas para mostrar, não só de água indústria, mas de belezas naturais, e também agora se somar essa área de vinhos, que a gente sabe que é um apelo do turismo em muitos países. Muitos países vivem desse turismo ligado à produção de vinhos. Então, assim, eu queria colocar a Superintendência Federal do Mapa à disposição, à disposição do fórum, à disposição de todas as entidades que participam desse fórum. Queremos estar juntinhos com vocês nas discussões. Nós temos uma área técnica aqui, capitaneada pelo Celso Merola, mas a gente está ligado em todos esses movimentos e poder, de repente, oferecer algo mais em termos de governo federal de apoio para essas áreas. Então, eu estou me colocando à disposição, vou ouvir atentamente até onde eu puder aqui, como já te relatei, eu tenho uma reunião de superintendentes às 10h30, mas, com certeza, eu vou assistir toda a reunião depois, porque é um assunto que está nos interessando muito. E estar com você sempre é um prazer, uma pessoa extremamente competente e que trabalha muito e sempre com essa acolhida conosco. Eu queria te agradecer muito pelo convite. Obrigada, Estela. Nessa parte agora da apresentação, eu vou convidar os representantes dos municípios em que a gente identificou, já a partir das conversas, onde está se concentrando a produção dessas uvas vites viníferas. Vou começar pelo município de Areal, o prefeito Gutim Bernardes, fazer a fala dele de abertura. Seja muito bem-vindo, prefeito. Olá, Geisa, obrigada. Gostaria de dar um bom dia a todos, cumprimentando o nosso secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz, nossa eterna presidente e superintendente, Estela. Eu tenho a alegria de ter compartilhado grande parte dessa caminhada como você colocou contigo e parabéns pelo trabalho agora à frente da superintendência. Cumprimentar aí todos os representantes das instituições Embrapa, Ematerp, Asagro, que nos acompanham. Nossos produtores aqui do município, Zé Carlos, professor Maurício Arouca. e dizer, Geisa, da felicidade de ver esse movimento capitaneado por você, pelo Fórum de Desenvolvimento da Assembleia Legislativa, parabenizando também o nosso presidente, porque é de fundamental importância essa integração. Eu acredito muito no potencial desses empreendimentos na cidade. Os nossos dois produtores são testemunhas aqui, Estela, que eu estou quase transferindo o gabinete para essas duas vinícolas, porque eu estou lá toda semana e sou, acho que, o maior guia turístico deles. Eu tenho levado, ontem mesmo, domingo, em pleno feriado, eu estava levando lá o Roberto Medina, que tem casa aqui na cidade, foi conhecer aí um pouco do que a gente tem planejado. E, na verdade, é aquilo que a gente sempre discutiu junto à Secretaria de Estado de Agricultura. A Arial tem uma localização estratégica entre a região Serrana e Centro-Sul Fluminense, as margens da BR-040. Nós temos um projeto também em parceria aí no Ministério de mais de quatro anos de criar aqui um mercado de produtores para escoar toda essa produção rural. Nós temos hoje desenvolvido um planejamento estratégico que passa diretamente por essas duas vinícolas, porque são dois empreendimentos também imobiliários da rede hoteleira reunindo restaurantes, tanto aqui o do Zé Carlos quanto o do Maurício. E a gente criando aqui um mercado de produtores, criando os parques municipais que nós estamos revitalizando aqui na cidade. A gente está a dez minutos de Taipava, a gente acredita muito nisso e o governo municipal inteiro está trabalhando com esse foco de valorizar essas duas iniciativas para que não sejam apenas elas que venham mais. Nós estamos em contato com uma grande empresa do ramo também de uva do sul interessado em vir para o estado do Rio. Então, eu acho que é um movimento de vanguarda que começa a surgir e com muita alegria. Como a Estela colocou, a gente está dentro de um grande mercado consumidor, a gente tem um potencial turístico enorme. Eu acho que esse é mais um produto. O aeroturismo tem movimentado milhões ao redor do mundo e quanto mais melhor. A gente sempre fala aqui que a gente sabe que as pessoas não viajam para conhecer uma vinícola. Então, a gente tem ali a vinícola de Paraíba do Sul, em Confidência e Cebolas, que está aqui. Então, a gente está com essas duas em areal que amanhã possamos ter em Petrópolis, possamos ter em outras regiões do estado, para que a gente possa criar realmente esse roteiro. E aí, eu acho que é fundamental essa integração entre as instituições de pesquisa, entre as instituições de apoio rural e a política, as prefeituras, ao governo estadual, ao governo federal. A areal já colocou pela Câmara Municipal e vamos encaminhar para a LERJ agora pelos mais de 40 mil pés de uvas plantados no município, título de cidade da uva. Então, é uma... É uma coisa que a gente cria uma identidade e é uma certeza que a gente tem que tem tudo para dar certo. Já saiu reportagem do RJTV, a gente está ganhando uma mídia, um destaque muito legal e é um protagonismo que é de areal, mas é para o estado do Rio. É um protagonismo que coloca a gente na rota de um outro turismo e a gente trabalhando integrado acho que a gente só tem a ganhar. Então, parabéns, Geisa. Parabéns a todos pela instituição, pela realização do fórum e contem com a areal. Obrigada, prefeito. Representando aqui o prefeito Ringo Ames de Petrópolis, eu vou chamar o Marcelo Soares, secretário de desenvolvimento do município. Isso, sou secretário. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Marcelo Soares, secretário de desenvolvimento econômico, represento o prefeito Ringo Ames, que infelizmente teve um conflito de agenda, mas está animadíssimo, assim como eu, todos nós, estamos animadíssimos com essa possibilidade do desenvolvimento da produção de uvas aqui na região. Eu e a Geisa tivemos o prazer de no final de semana visitar juntos a Avenida Cominco em Confidência. Muito bacana, é muito animador, desnecessário dizer o impacto positivo que isso tem, não só para a geração de trabalho, oportunidade de trabalho, mas para o turismo também, impacto enorme, uma atividade que com certeza vai atrair muita atenção de investidores, de empresários, e também vai ter uma componente importante no turismo. Então, Geisa e a todos os organizadores, estão de parabéns por organizar esse fórum aqui, estão muito animados em participar disso e podem contar com o apoio da Prefeitura de Petrópolis, o apoio integral da Prefeitura de Petrópolis. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Representando a Prefeita de Paraíba do Sul, desde a Onofre, a gente tem a Neide Marinho, que é secretária municipal de agricultura. Oi? Representando secretária de turismo. Representando secretária de turismo e a Maria Fernanda Cunha de Andrade, que é secretária municipal e o desenvolvimento agrário. Eu não estou vendo a Maria Fernanda aqui, mas, Neide, a palavra está contigo para a abertura. Bom dia, todos. Muito feliz com essa oportunidade de estar aqui com esse grupo tão importante para a nossa cidade e para toda a região, claro. Claro que eu já tenho esse ensino de confidência, a gente já identificou isso como um grande potencial realmente para a nossa cidade de desenvolvimento no turismo e a gente vê muitas pessoas do rural envolvido no turismo efetivamente poucas. Então, eu estou muito feliz também de estar aqui por isso. Com certeza, a gente vai desenvolver muitos projetos interessantes, já tem algumas ações iniciadas aqui que a prefeita Deise está pensando e vamos em frente. Obrigada por estar aqui. Parabéns a todos, parabéns a vocês, Geisa. Obrigada, Neide. Vou passar a palavra agora para fazer um panorama da nossa produção ao Ricardo Belo. Ricardo, que já esteve comigo aqui falando sobre várias questões, ele é da Emater e que é muito interessante nessa discussão é que a gente quando fala da produção de uvas, a gente também fala do potencial que é alavancador de uma visita, um turismo que vai também valorizar a gastronomia local, produção local de alimentos. Então, assim, uma possibilidade bastante interessante. Ele fez aqui um apanhado de todas as informações que a Emater hoje dispõe sobre o tema. Então, Ricardo, está contigo a palavra. Gerente técnico estadual de crédito rural. Obrigado, Geisa. Antes de mais nada, quero dar bom dia a todos, te agradecer por estar participando desse fórum, te parabenizar pela iniciativa. Eu vou passar para vocês uns dados gerais do que a gente tem sobre a produção de uva no Estado. Na verdade, o Estado do Rio tem 22 produtores de uva, tem plantação de uva em todas as regiões do Estado do Rio, com exceção da região centro. A área, a gente somando essa área de plantio, dá em torno de 34 hectares. Eu só não vou me arriscar em relação à produção porque a gente não tem os dados atualizados ainda de todas as áreas que têm plantação de uva, mas eu posso garantir a vocês que é para cima de 70 mil toneladas. E o que a gente vê como principal estímulo para os produtores plantarem uvas para a produção de vinho? É a existência já dessas vinícolas. Tem a da Inconfidência em Paraíba do Sul com o Daniel Aranha, o Gutinho falou que parece que são duas que tem por aí, a outra eu não conhecia. E tem aqui também na região serrana, próximo aos Três Picos, a vinícolas Terras Frias que está em processo de licenciamento e até o final do ano deve estar regularizada. Então, os produtores, a gente lida mais com o agricultor familiar, é difícil eles terem um recurso para formarem, construir uma vinícola. Então, a vinícola já está aí, já conversei com os proprietários, eles têm estímulo para, têm vontade de estimular os produtores a produzirem uvas vinícolas para abastecer a sua água indústria. Então, isso é uma coisa realmente interessante. E de que forma a Imater pode entrar nesse processo? Pois bem, a Imater ela tem uma experiência muito grande no campo. Então, uma das primeiras coisas que a gente pode fazer é identificar os produtores. A Imater hoje, ela tem sido muito demandada por os agricultores como sugestão de uma outra opção de investimento. Porque aqui na nossa região, principalmente na região serrana, o pessoal lida muito com a Olericultura. E a Olericultura é uma gangorra, porque a instabilidade de preço é muito grande. Então, os produtores estão optando por investir em fruticultura. E a cultura da uva seria uma excelente opção. O governo do Estado ele dispõe de uma linha de fomento agropecuário chamado Frutificar, que também pode ajudar muito aqueles agricultores que querem desenvolver essa atividade de viticultura. Essa linha chamada Frutificar ela tem juros de 2% ao ano, ela tem uma carência de dois anos e ainda tem um prazo para mais de quatro anos para o agricultor pagar. E o limite de financiamento é até de R$ 70 mil. E voltando ainda a falar da atuação da EMATER com relação à expansão da viticultura no Estado, a gente também trabalha muito a questão da organização rural. Então, a gente tem experiências de fortalecimento de cadeias produtivas, como tem o caso do café lá na região noroeste, tem o caso do morango aqui em Friburgo, no caso também da floricultura. Então, tudo isso a gente pode dar um apoio aos agricultores para que eles possam desenvolver essa atividade de viticultura de forma sustentável e viável. É lógico, contando com os parceiros que são muito importantes, a PESA, a Embrapa e o Mapa. E basicamente o que eu tinha para falar, Geisa, é isso. A exemplo da Estela também eu te mando, te proponho um desafio. o Dia Nacional do Vinho é o primeiro domingo de vinho, é o primeiro domingo de junho, foi ontem. Então, para o próximo ano, se Deus quiser, a gente possa fazer um outro fórum, mas com uma aglomeração sadia, com degustação de vinho, dessas vinigras que existem na região. Fazer um evento turístico. Exatamente. E aí eu me comprometo a passar essas informações do avanço que a gente teve desse fórum para o ano que vem. Ok? Maravilha. Já está aí colocado o desafio, para a gente não perder o próximo junho, o primeiro de junho, já estando aqui. Eu vou, agora, nessa etapa, a gente vai abrir aqui o microfone para os produtores que estão aqui presentes no nosso evento. A ideia é que cada um fale três minutos, fale um pouco da sua produção, perspectiva de futuro, quanto tempo também já está produzindo e dentro desses três minutos que eu estou aqui controlando. Eu vou começar pelo Daniel Aranha, da Vinícola Inconfidência. Oi, bom dia. Bom dia. Vou tentar ser breve e falar tudo que eu gostaria aqui. Estou representando a Vinícola Inconfidência. A gente começou a plantar lá desde 2010. Não reparem, eu estou dentro do hospital. Não tinha como sair daqui, então estou fazendo a reunião por aqui. A gente começou a produzir os primeiros vinhos em 2013 e começamos com dois hectares. Hoje em dia temos seis hectares plantados de uva com aproximadamente 23 mil pés, 23 mil e 500 por aí. No final desse ciclo devemos plantar mais 15 mil. e subir mais essa produção. O que eu queria falar em relação a tudo que a gente já passou como pioneiros ali na região, que seria interessante, além de toda a dificuldade que tivemos para ter o mapa, eu acho que hoje com isso tudo que está acontecendo graças à Geisa que isso vai ser mais fácil para quem está começando. Mas as coisas importantes é, precisamos ter laboratórios de análise de solo próximos dentro do estado do Rio de Janeiro. Por quê? Para você implantar um vinhedo é importante saber o que você precisa fazer de adubação, qual a correção do solo, quais são os excessos e as faltas de nutrientes, de elementos que tem naquele solo. para você manter isso, você também precisa dessa análise de solo e essa análise de solo precisa ter um retorno dessa resposta de certa forma rápida. E isso a gente faz hoje fora do Rio, a gente sempre vê qual o melhor lugar, qual o preço mais barato, quanto vai ser para mandar para lá a parte do solo que a gente quer avaliar e todo ano tem se modificado isso. São Paulo normalmente é perto, mas é mais caro, então a gente acaba fazendo o solo em Minas. Outra coisa importante é a análise foliar, você precisa fazer essa análise foliar para saber quais são as 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 faltas de micronutrientes que tem na planta nas diferentes fases do ciclo. A mesma coisa, precisamos de laboratórios que façam essa análise foliar nas diferentes fases do ciclo, na fase de floração, na fase que as uvas estão começando a pintar logo depois da produção, onde você retirou os cachos de uva, então tudo isso é importante e essa resposta também precisa ser rápida, a gente tem tido essa resposta com 10 dias e normalmente estamos fazendo isso lá no sul, no Rio Grande do Sul. Outra coisa importante é a preparação do solo e das parreiras, produtos específicos para as parreiras, o Rio de Janeiro não tem oficialmente, do ponto de vista de lei, uvas sendo produzidas, então o governo, os municípios, eles não têm produtos à venda específicos para uva, como por exemplo o Dormex que a gente precisa no círculo invertido da uva para quebrar a dormência da planta, não são vendidos no Rio de Janeiro, a gente tem que procurar fora do Rio de Janeiro e isso tudo dificulta, então se a gente conseguisse que os órgãos oficiais colocassem a viticultura do Rio de Janeiro como uma coisa oficial, esses produtos ficariam mais fáceis de serem arrumados por todos os produtores. Outra coisa importante é vamos produzir vinho, então a gente precisa da análise do vinho, precisamos analisar em diferentes etapas da produção de vinho, na fermentação principal, na fermentação malolática, durante o armazenamento, logo na fase posterior de envasamento e tudo isso precisa ser analisado para a gente ver a qualidade do produto que a gente tem e como que a gente vai poder envasar isso. E também isso é feito no sul, porque em São Paulo é muito mais caro apesar de ser do lado. Então todos esses laboratórios precisam com esse crescimento da vitivinicultura no Rio de Janeiro precisam estar próximos da gente e com uma resposta relativamente rápida para que a gente possa ter qualidade na nossa produção. são, né? Obrigada, Daniel. Seguindo aqui a lista que chegou aqui cedinho, vou passar para o Zé Carlos Eloy. Você quer falar, Zé Carlos? Tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado pelo convite. Vou falar um pouco sobre a nossa produção, né? A gente plantou, somos uma família, né? De engenheiros, temos o foco também no mercado imobiliário e fomentar junto ao nosso trabalho um prazer que também a gente tem que é o vinho, né? Então, no ano de 2019 a gente implementou dois vinhedos, um no município de Areal e um em Petrópolis, né? No de Areal plantamos 11 mil mudas de oito variedades, seis tintas e duas brancas, né? E em Itaipava um vinhedo um pouco menor, mas temos a vontade de ir aumentando ano a ano, aprendendo aí com os erros, né? Que isso é normal de qualquer produtor rural. Então, é isso. Ainda não temos um vinho, né? Porque temos só dois anos. Fizemos na semana passada uma colheita de Sauvignon Blanc e a expectativa de colher as uvas tintas já é para o mês que vem. E vamos vinificar lá com com a inconfidência, né? Com os aranhas e bola para frente. E agradeço a todos aí a oportunidade de estar no fórum. Obrigada, José Carlos. Laura Tassinari, da Fazenda São Francisco. Laura? Bom dia. Bom, me chamo Laura Tassinari. Eu junto dos meus irmãos o Jorge e o Paulo. Nós somos propriedários lá da Fazenda São Francisco, que fica em São José do Vale do Rio Preto. é um município que é vizinho à Areal e à Petrópolis. Sente falta aqui dos representantes da prefeitura lá de São José. Eles não estão aqui no fórum, pelo visto. Nossos pais vieram lá da Itália e eles tratavam com a uva lá na Itália. Então, junto disso, em 2018, a gente estava com a vontade de diversificar. a gente queria diversificar porque nós somos produtores de café já há 40 anos aqui no Rio de Janeiro. É uma cultura que a gente já domina. Então, querendo diversificar, nós em 2018, no final de 2018, conhecemos o Zé Cláudio e o cultivo da dupla poda. Com isso, nós resolvemos investir e plantamos uva em 2019 também. hoje nós temos uma área de três hectares plantadas e também, igual o Zé e o Zé e o Zé e o Zé nós devemos fazer a nossa colheita da nossa primeira safra. A expectativa está grande para ver o resultado desse trabalho. Foi um empenho grande e o nosso botou no WhatsApp qual seria a nossa maior dificuldade. Primeiro, o aprendizado. Para a gente é tudo novo, muito novo, muito novo. Então, a gente vem aprendendo muito com a ajuda do nosso agrônomo, o Matheus Oliveira. E também essa cadeia produtiva ainda que não está. São pessoas sozinhas que estão. É claro que o Zé Cláudio foi o pioneiro e, enfim, você vê o Daniel falando, ele tem as dúvidas dele, são exatamente as nossas dúvidas, nossos peitos. Só que você vê que ele está bem, mais adiantado do que a gente. Então, é isso. Obrigada, Laura. Tem que só desligar o microfone. Professor Maurício Cardoso Aroca da Fazenda Boa Vista. Só tem que ligar o microfone. Alô? Oi. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é um momento muito interessante aqui da economia do Estado do Rio de Janeiro, já que o Rio de Janeiro está procurando algumas ações de desenvolvimento e, realmente, quer dizer, eu, tradicionalmente, a vida inteira fui pesquisador da Corte, aposentado agora e tenho alguns negócios impulsos na área de turismo, de restaurantes, posadas e tudo. E, realmente, quer dizer, eu acho que a URVA pode ser um catalisador para desenvolvimento de um projeto regional, sustentável e, ao mesmo tempo, gere e fixe a característica rural de parcelas do Estado e gera emprego e atrai investimentos e consequentemente, novas gerações de emprego no campo do turismo. Hoje mesmo, estão visitando a fazenda, é um proprietário do Pássico Novo ali da fazenda bem posta que está com um megaprojeto de implantação também em areal. Então, eu acho que é irreversível esse movimento e cabe a nós a gente coordenar um pouquinho o desenvolvimento da tecnologia, do apoio aos insumos. Como o Claudio falou, a questão dos laboratórios de exames de solo, de foliar e tudo são fundamentais e uma questão que as prefeituras têm que tomar cuidado para não acontecer como aconteceu em muitos lugares inicialmente no sul de organizar de organizar essa expansão, de organizar a sua população de solo porque se for desorganizado o turismo vai para o lado, vai sempre buscando lugares que tenham características mesmo de rural. Então, a gente não pode deixar que esse movimento de enoturismo transforme nossos campos rurais em cidades, em áreas urbanas. Então, é um desafio até que a gente tem conversado muito de criar um código de obras específico para as áreas de expansão urbana dos planos diretores dos municípios do Rio de Janeiro e eu acho que isso vai ser pioneiro a nível de Brasil. No sul você tem muitos conflitos de rural e urbana de ocupação de espaço por falta de ação da prefeitura de regulamentar para onde ela quer ir. em relação à ocupação de espaço. No lance da pesquisa eu acho que o Claudio falou muito bem em nossos principais desafios. Um outro tem a ver com tecnologias para pequeno e médio porte. Porque hoje todas as tecnologias mais avançadas estão focadas no grande porte. Então, se a gente quer aqui ter análise de resistividade de solo, análise disso, análise daquilo, você entra nos prestadores de serviço, é tudo assim, área mínima 50 hectares. Então, os pequenos e médios não têm acesso à tecnologia. As embrafas a nível nacional têm bastante coisa desenvolvida, mas a gente tem uma certa dificuldade de trazer para cá. Eu, particularmente, tenho muito contato com a Embrafa Solo e a Embrafa Instrumento, solo aqui no Rio e o instrumento de São Carlos, onde, por exemplo, a gente tem feito vários trabalhos na área de uva, de diagnóstico, principalmente nessas questões de análise foliar, medição de resistividade do solo, que a gente poderia trazer para cá e botar à disposição dos nossos agricultores. No que diz respeito ao projeto particular lá da Fazenda Boa Vista, a gente hoje está com 24 mil pés plantados, 12 mil sendo plantados nesse momento, quer dizer, a gente até o final do ano vai ter em torno de 33 mil e estamos trazendo várias espécies diferentes agora, italianas também, porque a primeira fase foi tudo uvas mais francesas, agora estamos trazendo as italianas e a ideia um pouco é você ver quais se adaptam melhores ao nosso clima. E uma outra questão é a seguinte, se a gente pensar em pequenos agricultores ou médios para no futuro vamos chamar assim, abastecer esse setor, a gente tem que olhar também para a questão do suco e a questão de uvas de mesa, porque para o pequeno agricultor é muito mais seguro eles terem, eu até falo um número mágico é 70% ou 80% da sua produção sendo voltadas para uva de mesa e para suco e de 20% a 30% para vender para as vinícolas e realmente uva de vinífera ela é muito delicada, o risco para o pequeno é muito grande, então acho que cabe um pouco assim a Secretaria de Agricultura um pouco orientar também para que as pessoas não apostem todos os ovos na mesma cesta para dar uma sustentabilidade econômica para eles também então a gente tem feito alguns ensaios até nesse nível embora não seja meu interesse nenhum de uva de mesa a não ser comer uva mas exatamente para orientar os potenciais pequenos produtores qual é o melhor mix de produção que dá maior confiabilidade no seu sustento e estamos abertos a vinífera eu montei desde o início voltado para a pesquisa eu tenho sete terroares diferentes plantados das mesmas espécies de uva exatamente para avaliar características de solo tudo no futuro e nesse momento a gente só vai ter só estamos deixando alguns poucos pés para produzir porque a gente está querendo apostar muito mais na formação do vinhedo no primeiro momento do que na produção embora você fique doido para ter o vinho mas por enquanto eu tomo o do do Cláudio e ano que vem a gente entra de sola mesmo na produção e larga os carros obrigado muito obrigada passo a palavra agora ao Walter Manfrede Souza da Fazenda Santo Antônio está mudo Walter bom dia bom dia bom dia bom dia o nosso interesse por eu sou como o Maurício até colocou aí até agradeço pela dificuldade que eu sou um pequeno produtor o nosso interesse surgiu de uma visita a Fazenda Confidência José Cláudio Aranha em 2019 e aí resolvemos utilizar uma pequena área lá da propriedade para plantar uva hoje nós temos 2.500 pés plantados nosso projeto é chegar a 12.000 que é o limite lá da propriedade e todas as dificuldades que nós estamos enfrentando nesse processo eu acho que já foi colocado que é você desenvolver mão de obra porque eu estou em secretário e ali nós estamos sofrendo uma concorrência muito grande dos novos condomínios que estão surgindo então nós temos um problema sério por mão de obra eu acho até que seria interessante incluir nesse fórum uma questão de treinamento de mão de obra para essa atividade que é uma atividade muito específica então eu acho que o treinamento é importante isso até é para fixar um pouco a pessoa lá na localidade outra questão que eu acho importante que é como já foi colocado o apoio à implantação da infraestrutura se você quiser desenvolver pequenos produtores é fundamental você ter apoio para a implantação da infraestrutura porque é uma atividade muito cara e de rentabilidade e de retorno a médio e longo prazo então para se a gente quiser na região ter pequenos produtores nós vamos ter que pensar numa forma de dar apoio a esses pequenos produtores e eu acho que tem um potencial enorme aquela região porque é uma região bonita hoje já existe a ciclorota que são passeios de bicicleta pelo menos ali na minha na minha região onde eu estou de secretário que vai de secretário até o vale o vale dos vinhedos lá perto de lá de Arara então existe um grande potencial para o agroturismo a questão também eu acho de organizar para não ser uma coisa totalmente desorganizada porque como o Maurício colocou você pode não atingir aquele objetivo que você está propondo então é isso aí agradeço a oportunidade de participar e tudo bem obrigada Walter passo agora para o Rafael Antunes do Sítio Sossego Oi, bom dia muito obrigado pelo pelo convite então estou representando a minha família meu pai e meu irmão estão com a gente está junto e tem propriedade perto ali de Cebolas uns seis quilômetros ali da Vinícola em Confidência 2019 meu irmão veio com essa ideia que tinha escutado de um amigo e a gente ficou pesquisando e 2020 nós preparamos três hectares fizemos em patamar acredito que seja um dos poucos aí que está fazendo a plantação em patamar já plantamos três mil mudas ano passado previsão mais três mil esse ano e a ideia nesses três hectares é chegar próximo de 14 mil então esse é o nosso planejamento até 2023 a gente começou vamos dizer acho que a gente foi o último que plantou no ano passado acho que o Plínio plantou uma semana antes então a gente está aprendendo muito isso que o Daniel comentou é muito importante que o Maurício também colocou é muito importante a gente ter esse apoio para a gente ter uns custos interessantes ficar competitivo porque a gente pelo processo da dupla poda a gente já tem uma defasagem em relação ao sul em relação a valores do vinho então acho muito importante esses pontos que eles colocaram bom agradeço novamente o convite e obrigado a todos obrigada Rafael passo agora a palavra ao Plínio Plínio César de São Salles da Vinícola Fravali bom dia a todos Geisa parabéns pela iniciativa parabéns a todos os envolvidos realmente acho que para o Estado essa união é fantástica tem um potencial fantástico para a gente desenvolver principalmente a região serrana mas também são outras regiões que a gente pode desenvolver acho que a gente ainda não encontrou são todos projetos muito recentes a gente está testando ainda até onde a gente vai conseguir implantar esses vinhedos e eu acho que a beleza desse movimento é que a gente está indo um pouco sem limites a gente ainda vai encontrar esses limites geográficos então isso para o Estado é maravilhoso sobre o nosso projeto a gente está no Vale das Videiras ali é uma zona de influência de Petrópolis e também Partido Alferes o que é maravilhoso porque ali Vale das Videiras Petrópolis já tem uma força turística muito grande já é bem desenvolvido do ponto de vista turístico então um projeto diferente desse vinícola ali pode encontrar uma recepção muito boa dos turistas mas tem uma beleza ali da experiência de Partido Alferes na parte agrícola Partido Alferes tem ali uma experiência de produção de tomates principalmente que facilita imensamente o desenvolvimento da uva dos projetos vinícolas eu experimentei isso a gente conversa bastante entre a gente para trocar experiências a dificuldade do Walter que ele mencionou na questão da mão de obra eu já não tive ali na zona de influência de Pati porque eu já consegui o pessoal que tem experiência com tomate então o aprendizado para eles foi muito mais fácil na verdade eu estou aprendendo com eles eles que trouxer e obviamente todos nós estamos muito bem assessorados pelos nossos agrônomos no caso do nosso projeto o Fred e o André que trabalham com vários que estão aqui ou seja o que eu queria colocar aqui como desafio para a gente eu acho que essa fronteira agrícola a gente ainda não sabe onde ela vai parar a fronteira do vinho a gente pode ir além a gente está testando altitude a gente está testando os microclimas ou seja tem outras áreas por exemplo agora a partir do Alferes a gente está fazendo um teste lá que eu estou bastante bastante animado do ponto de vista de o que a gente já plantou plantamos ano passado junto com o Walter e junto com o Rafael plantamos 2.500 mudas e a gente tem um projeto ali de ordem de grandeza de umas 15 mil mudas que a gente deve expandir um pouquinho ano que vem depois em 2023 mais um pouco até atingir uns 15 mil mudas essa é a ideia bem obrigado Obrigada Plínio Dalton você consegue abrir sua câmera? Oi Dalton Dalton do Santos gripe produtor rural não estou te ouvindo a gente está sem o seu som é só vou conseguir saber de você por chat porque a gente não está conseguindo escutar não não infelizmente de repente se você sair e voltar de novo a gente fica acompanhando aqui para ver se consegue Rony Rony Carvalho Oi gente bom dia eu estou dirigindo o Vitor vai falar para o vai falar pela gente o Vitor está na sala está bom? está bom Vitor todos me escutando aí? tudo bem? conseguimos aí? está ótimo gente meu nome é Vitor eu sou engenheiro florestal a gente adquiriu há pouco tempo o Rony está junto comigo nesse projeto a gente adquiriu há pouco tempo terras ali na região de secretário na região de confidência porque é de frente para o André eu acho que a história de boa parte desse grupo aqui ele passa ali perto do Zé Carlos perto do André do pessoal da Embrapa do pessoal de Minas o André nesse caso ele auxilia tecnicamente a nossa vinícola que é uma vinícola boutique a gente está ali com mil por enquanto a primeira parte do projeto são mil pés a gente tem a variação ali com seis variações e a gente tem uma ideia bem parecida com o que o Eloy trouxe com o que a Laura trouxe uma ideia também de misturar um pouco com hotelaria a gente acabou de adquirir agora aquela ruína que fica ali no caminho real ali bem perto ali do Zé Carlos a gente tem uma ideia ali é uma ruína que a gente não conhece é uma ruína do século XVIII a gente tem uma ideia de trabalhar aquela ruína ali fazer primeiro uma obra de recuperação e transformar aquilo ali numa adega subterrânea junto com provas de vinho fazer uma relação também misturada com a gastronomia para quem não sabe aquela região ali de frente para o ali aquela região frontal ali em frente à Avenida de Confidência onde tem a reserva das ruínas ele foi há pouco tempo ele foi passado agora para ele ganhou o status de sítio arqueológico então ali ter uma triangulação ali uma poligonal ali muito em função dessas ruínas essa área ganhou a classificação de sítio arqueológico pelo INEPAC e pelo IPHAN então o nosso trabalho ali a gente já está até com reuniões com o Ministério Público Federal referente a isso é tentar fazer ali obviamente uma relação segundo com gastronomia e a parte histórica então a gente prevê aí que nós estamos aí com 18 meses também fomos em 2019 final de 2019 plantamos vamos fazer dois anos agora em setembro outubro então a gente está no estágio ainda bem parecido com o pessoal mas sem floração ainda sem indicação prazer conhecer vocês aí estou aberto e fico feliz porque a gente tem um monte de gente com projetos assim que que se alinham então a gente acha que está sozinho a gente fica meio desanimado tanta gente trabalhando tanta gente com projetos assim em relação isso a gente dá mais animação pra gente trabalhar obrigada Vitor Dalton vamos tentar de novo você tira o microfone aí acho que melhorou melhorou o problema é entre a cadeira e o computador tudo bem Dalton bom dia a todos eu vou começar geralmente a gente tem que conversar do início mas vamos antes de 2010 veio um rapaz aqui uma visita ocasional da Embrapa do Rio Grande do Sul aí ele ele falou que o nosso crime era favorável a uva e a gente sempre trabalhou com olírico e cultura normal e na época na tragédia de 2011 o nosso terreno ficou inviável pra produção nós tínhamos uma reserva florestal que desceu quase toda pra dentro da área produtiva aí com o auxílio da Secretaria Estadual de Agricultura e o Rio Rural eles emprestaram um trator de esteira pra gente tirar o material que veio que ficou dentro do do terreno com a ficou dez dias trabalhando aqui um trator de esteira trabalhando só juntando madeira então nosso terreno ficou bem bem caiu bastante e aí veio a ideia nós lembramos da visita desse rapaz lembramos e ficamos com a ideia de plantar uva quando chegou em 2014 2015 a gente preparou o terreno e veio essa ideia a gente conseguiu adquirir as mudas através da Imatec eu pedi um auxílio ao pessoal da Imatec eles indicaram lá em Minas lá em Caldas na Epamig a gente comprou as mudas eu até falei pro Ricardo ontem que as mudas vieram as primeiras mudas vieram pelo correio nós plantamos 500 mudas falhou uma nós perdemos uma muda só que a nossa variedade é mais mesa mesa e suco que nós temos com a Isabel e com a Niagra Rosada e adquirimos agora um pouco da Sirrar fazer uma experiência porque a gente veio com dois pés da Sirrar e a gente gostou da produção então a gente quer partir pra uva de vinícola mas a a ideia aqui é aumentar bastante nós temos mil pés plantado aqui ano passado a gente fez uma colheita a gente estava com perspectiva de colher oito toneladas a gente colheu quase dez nosso município absorveu quase toda a produção que a gente levou um pouco pro Ceasa poucas coisas saiu fora do município mas a maioria foi adquirida no município e a aceitação foi muito boa muito boa tem gente que quando eu chego no mercado essa semana mesmo cheguei no mercado lá o cara perguntou assim pô trouxe uva eu falei não só é dezembro espera pra dezembro então a aceitação foi muito boa o sabor foi fantástico o suco ficou fantástico a gente quer adquirir esse ano uma máquina pra fazer o suco e uma parte do vinhedo a gente vai deixar pra suco e a gente tá aí com auxílio a gente tem um auxílio da Imater quando a gente precisa também é muito bom então a ideia é essa aumentar um pouco e agora também nosso município foi implantado uma vinícola inclusive a uva dele foi eu que plantei pra ele a mão de obra foi minha porque ele não tinha experiência só tem experiência com queijo e ele ele não sabe ele não é produtor rural não era produtor rural nessa área e a gente plantou pra ele mas assim foi fantástico qual é o seu município? eu sou de Nova Friburgo região serrana aqui o turismo tá bem focado com a área de Murango agora o distrito o quarto distrito que é o distrito de Amparo também tá voltado pra vários empreendimentos tem até lúpulo tem produzido lúpulo em Amparo então é uma região que tem vai agregar na uva vai agregar mais o turismo e a gente fica satisfeito com com o pessoal aí com a Estela com todo mundo que dá um auxílio pra gente aí perfeito muito obrigada Dalton agora eu vou passar pra segunda parte da nossa da nossa do nosso evento na verdade se tiver algum produtor ainda que eu não tenha chamado e queira falar ainda vou passar agora pra segunda parte do nosso evento que eu não tô vendo mais nenhum aqui que é justamente convidar a gente convidou a Firjan o José Gonçalves Antunes ele vai fazer uma apresentação muito rápida aqui sobre a inauguração recente de uma unidade aqui no Maracanã no Rio se você quiser abrir já sua apresentação Olá bom dia bom dia a todos é um prazer estar aqui participando desse evento a Firjan é uma entidade que atua no Rio de Janeiro nosso objetivo é sempre estar auxiliando as empresas que estão aqui no estado e pelo que eu vi de vocês a gente tem o potencial de estar desenvolvendo trabalhos juntos e ajudar vocês produtores nessa caminhada eu vou fazer uma pequena apresentação prometo que é bem curta mesmo só mostrando a estrutura que a gente tem na Tijuca e desde já eu já deixo aberto o espaço pra vocês querendo visitar conhecer o que a gente tem aqui a casa de vocês pra gente rapidamente estabelecer oportunidades de trabalho em conjunto vou estar aqui mostrando a minha apresentação prometo que é rápida espero que vocês acho que já não sei se vocês já estão vendo começou isso perfeito então a gente inaugurou em dezembro o nosso centro de referência em alimentos bebidas em panificação aqui na Tijuca na rua Marise Barros hoje essa unidade basicamente ela trabalha tanto prestando serviço quanto também formando profissionais pra atuarem nos diversos segmentos de alimentos e bebidas hoje eu vou falar especificamente de bebidas já que basicamente a gente atua na cadeia da agroindústria a gente trabalha com bebidas fermentadas hoje o nosso carro-chefe é cerveja mas a gente já tem uma estrutura montada que poderia ser utilizada como apoio pra quem vai trabalhar com a produção de vinho a gente trabalha com destilados então a gente já tem uma estrutura montada por exemplo pra cachaça e a gente pode fazer bebidas destiladas a partir de vinho e a gente tem a parte de não-alcoólicos onde a gente poderia estar prestando auxílio na produção não só do suco de uva mas outras bebidas que usassem o suco na sua composição como por exemplo refrescos isotônicos etc então a gente tem uma estrutura aqui montada que está em determinados pontos pronta pra atender vocês em outros pontos a gente poderia conversar e adaptar pra fazer esse tipo de atendimento o que a gente tem aqui uma planta piloto como eu falei ela foi montada pra cerveja mas a gente tem um conjunto de 15 fermentadores aqui que são fermentadores multipropósitos que poderiam ser utilizados por exemplo pra fazer testes em pequena escala voltados pra produção de vinho por exemplo testes de novas variedades de fermento testes em condições de fermentação e a gente tem tanques pequenos que variam desde 50 litros até tanques de 500 litros o que permitiria que a gente fizesse teste em pequena escala e tivesse uma segurança maior e fazer o escalonamento depois pra uma escala maior de produção então a gente tem essa estrutura que já está pronta está montada já está operacional eu ouvi de algum dos palestrantes de algum dos produtores a questão de formação de mão de obra então a gente tem cursos aqui montados então a gente tem cursos voltados para a área de fermentação a gente tem um curso muito importante quando a gente pensa em fabricar alimentos e bebidas em geral que são os cursos voltados para a área de segurança que são as boas práticas de fabricação o APPCC que basicamente visa a segurança da produção do consumidor e a gente tem um novo curso que é o food defense que basicamente trata de falhas de processo trata da parte de sabotagem industrial e fraude econômica que é um novo campo da segurança alimentar e a gente tem ainda cursos voltados para operador de processamento de alimentos e bebidas que é a pessoa que vai trabalhar no chão de fábrica então dá uma visão geral de como são as operações numa fábrica de alimentos e bebidas e a gente ainda tem um curso técnico de alimentos onde a gente forma o técnico em alimentos que é reconhecido pelo CRQ inclusive e a pessoa formada por esse curso poderia ser inclusive responsável técnico por uma pequena empresa de produção de bebidas a gente tem todo um conjunto de laboratórios e é importante que a gente tem dois conjuntos de laboratórios um voltado para ensino onde a gente poderia formar os profissionais que atuariam na área de produção para que eles tivessem a capacidade de fazer os controles básicos dentro da vinícola ou na unidade de produção então a gente tem laboratórios hoje de microbiologia análise fisico-química e análise sensorial montados aqui que são requisitos importantes em qualquer produção de bebida e a gente também tem laboratórios de análise para prestação de serviço hoje com certificação 17.025 então são laboratórios certificados pelo Inmetro hoje a gente já teria capacidade de ofertar algumas análises para o segmento de vocês a gente hoje faz análise de extrato açúcar álcool álcool superiores ésteres análise de acidez acidez volátil e esse laboratório está colocado aqui na Tijuca mas como a Firjan tem unidades espalhadas hoje por 23 municípios do Rio de Janeiro do estado seria por exemplo viável que alguma unidade da Firjan próxima a vocês fizesse a coleta dessa amostra e nos enviasse aqui para os nossos laboratórios então acho que esse é um primeiro contato o objetivo é basicamente dizer que a Firjan está aqui nosso objetivo é atender as empresas do Rio de Janeiro especialmente as pequenas empresas e que a gente estabelece agora um canal e desde já eu deixo o convite aberto quem quiser fazer aqui uma visita conhecer a nossa estrutura tanto da parte de ensino quanto da prestação de serviços vai ser uma honra estar recebendo vocês desde já eu agradeço eu prometi que era rápido que se alguém tiver alguma pergunta pode ficar à vontade pode colocar no chat que a gente tem o maior prazer em responder obrigado Geisa maravilha José Antunes muito obrigada por ter aceitado o convite e ter preparado a apresentação depois se você puder me encaminhar e a gente puder disponibilizar a gente encaminha também no grupo que foi formado justamente para a organização desse evento que eu espero que se mantenha vivo para trocas de informação e principalmente para a gente poder mergulhar nesse mundo pensando o que a gente pode unir de potenciais experiências e principalmente capacidade que o Estado do Rio de Janeiro tem para responder a esses desafios que foram trazidos basicamente unindo as pontas as estruturas que a gente já tem instaladas no Estado que podem responder a essas demandas eu vou passar agora nessa segunda parte a gente vai falar com as Embrapas as Embrapas Agrobiologia Agroindustria de Alimentos e Solos elas estão sediadas aqui no Estado do Rio de Janeiro elas compõem e participam das discussões do Fórum de Desenvolvimento e quando a gente falou sobre esse tema que estava chegando ao Fórum rapidamente eles aceitaram o convite de trazer uma apresentação falar um pouco da atuação de cada um deles e também trouxeram Embrapa o Vivinho a gente vai ter também na sequência a apresentação deles para falar um pouco sobre que tipo de atuação e de parcerias que podem ser feitas para a gente pensar nesse projeto que tem em mim é novo em território fluminense mas que já nasce com grande potencial e capacidade enfim então eu vou começar pela Embrapa Agrobiologia quem está representando a Embrapa Agrobiologia é o nosso Murilo Freire Agroindústria desculpa fiz confusão aqui Agrobiologia é a meu Deus eu não botei o nome Cristiane Cristiane Amâncio Olá gente Cristiane Cristiane Amâncio é chefe geral da unidade da Agrobiologia da Embrapa acabou de assumir mas também aceitou o nosso desafio de fazer uma apresentação desculpa Cristiane eu estava aqui buscando na minha lista me perdi aqui dos nomes Cristiane seja muito bem-vinda obrigada gente eu vou colocar a apresentação aqui não sei se ela já está sim disponível né bem bom dia a todos eu sou Cristiane minha Amâncio estou na função de chefe geral da Embrapa Agrobiologia desde do início de junho vou fazer uma apresentação também rápida tal como o colega da FIDJAM mas para dar um panorama de potencialidade dentro dos temas que nós trabalhamos na unidade e a partir disso a gente abrir para a conversa eu entendo que esse é um momento mais amplo que depois pode ter se desdobrar em diferentes frentes né então a Embrapa Agrobiologia ela tem como missão viabilizar tecnologias e inovações que sejam apoiadas em processos agrobiológicos em benefício de uma agricultura sustentável nossas nossas principais frentes de ação estão voltadas para a produção de uma agricultura que faça uso de práticas agrícolas que tenham como princípio o uso de micro-organismos o uso de o manejo do solo e de plantas que vivem otimizar o uso e a ciclagem de nutrientes biodisponíveis né minimizando o aporte de nutricos internos a integração e modelos de produção de agricultura que vivem a manutenção da qualidade e da diversidade da biodiversidade no solo e nas plantas somos uma unidade com aproximadamente 138 140 empregados e temos aí na nossa rede em torno de 130 colaboradores as nossas principais linhas de pesquisa estão na produção de bini-sumos nós temos uma coleção de culturas com mais de 6 mil micro-organismos disponibilizados todos já identificados com potencial de fixação biológica de nitrogênio ou de promoção de crescimento sistemas de produção de base ecológica alguns voltados já para certificação orgânica outras linhas de pesquisa para o processo de transição sistemas agroecológicos para sistemas orgânicos a linha de pesquisa para a restauração ecológica recuperação de áreas degradadas além de temas aquilo que a gente chama de temas transversais que perpassam todas essas grandes linhas de pesquisa que temos a ciclagem de nutrientes voltada mais especificamente para os estudos de mitigação da emissão de gases efeitos de estufa a própria inovação social visando co-desenvolvimento de ativos conjuntamente com populações em situações de vulnerabilidade social e também dos serviços ecossistêmicos então algumas possibilidades que temos para pensar no desenvolvimento não só do vinho mas de uma série de outros produtos e subprodutos que a produção de vinho pode estar fomentando desenvolvimento de novos ativos em projetos de co-desenvolvimento o que seria isso o que a gente fala muito no âmbito da Embrapa a Embrapa ela não tem interesse de competir com o setor produtivo na disponibilização de insumos principalmente ou de produtos ela tem interesse de fomentar que o setor produtivo ganhe espaço e se fortaleça então o nosso modelo de negócios na grande maioria das vezes é desenvolvimento de ativos em parceria com o setor produtivo então pensar em insumos biológicos que tenham interesse para esse tipo de cultura e eu volto a dizer não apenas o vinho pensando também no suco em outros produtos que podem ser porventura fomentador em especial quando a gente vai falar no desenvolvimento do turismo o turismo ele não é que busca o turismo com vinícolas não necessariamente ele busca apenas a degustação de vinho ele vai atrás de uma série de outras condicionantes um dos agentes que a gente pode viver da região serrana por exemplo é a caprino vinocultura que tem uma harmonização muito interessante que pode ser co-fomentada ciclagem de nutrientes estratégias emergentes por exemplo com setor produtivo visando desenvolvimento protocolos e metodologias que possam mensurar relatar e verificar emissões nós temos uma experiência mais recente a Cláudia que é a nossa chefe de pesquisa está aqui na sala conosco também porventura pode dar contribuições na temática da emissão de gás das mudanças climáticas todo o trabalho de restauração ecológica e recuperação de áreas degradadas esse é um tema estratégico e importante para o Rio de Janeiro de mostrar que a nossa produção agrícola ela está preocupada com a sustentabilidade e com uma agricultura que contribui para o desenvolvimento sustentável do estado do Rio de Janeiro na linha de inovação social a multifuncionalidade pensando em pesquisas e ações de desenvolvimento para estruturar a multifuncionalidade do espaço rural então não apenas para a produção da agricultura mas diferentes os serviços que esse espaço pode ofertar como o próprio turismo visando também na estruturação de mercados especiais voltados para produtos com sinais distintivos não necessariamente indicação geográfica ou denominações de origem mas outros sinais distintivos que conferam um produto de qualidade para o desenvolvimento da agricultura no estado a agricultura de base ecológica é um espaço importante tem até uma foto aqui da vinícola emiliana no Chile não sei se todos conhecem ela é uma referência para a produção de vinhos biodinâmicos não só orgânicos mas biodinâmicos trazendo um outro referencial para a produção então pensar em geração de ativos que envolvam controle biológico produção de substratos orgânicos fertilizantes a base da biomassa processada métodos de racionalização do uso de água e irrigação reaproveitamento da água nós estamos num momento muito peculiar discutindo racionamento de água e de energia isso é uma oportunidade e ações envolvendo todas as unidades do Rio dentro de um espaço para nós é muito caro que é o colo de inovação tecnológica do agronegócio que é uma iniciativa nossa junto com vocês com o governo do estado com o apoio da Caped mas pontualmente então o uso de micro-organismos para inoculação que possam promover a fixação biológica de nitrogênio ou a promoção de crescimento o próprio controle biológico para as doenças ações voltadas para apoiar acompanhar e monitorar a adequação ambiental de propriedades rurais analisar a partir dos indicadores de qualidade ambiental do solo o que é que pode ser quais são as melhores estratégias para manejo e uso desse solo o monitoramento da intensidade da intensidade de emissão de gases de efeito sulfa amônia balanço nitrogênio o próprio balanço energético o controle biológico como já disse mas voltado se for o caso para uma produção certificada de orgânicos ou biodinâmicos desenvolvimento de estratégias sustentáveis mas pensando na multifuncionalidade da agricultura de montanha nós temos um espaço congregado das unidades da Embrapa em Friburgo o nosso núcleo de pesquisa e treinamento de agricultura o NPTA e mais especificamente o desenvolvimento de tecnologias voltado para o cultivo orgânico baseado no reaproveitamento de resíduos e subprodutos um pouquinho de potenciais contribuições que a agrobiologia tem competência tem um time bastante motivado que poderia estar aportando aqui tem um e-mail e a gente pode continuar a conversa em outros momentos obrigado muito obrigada Cristiane agora eu passo a palavra ao Murilo Freire representando a chefe geral da indústria de alimentos Lourdes Cabral Murilo a palavra está contigo bom dia a todos como a gente já falou eu sou o Murilo estou pesquisador da INAP há mais de 30 anos e represento a doutora Lourdes Cabral que é chefe geral da indústria de alimentos que está localizada em Guarati nós temos como foco o principal a qualidade e a segurança de alimentos e estão direcionados para o processamento de alimentos na forma de operações unitárias como tratamento térmico desidratação e outros processos como separação de membranas como por exemplo a microfiltração que é muito usada no processo de fabricação em vinhos a nossa unidade também tem experiência em procedimentos pós-colheita desenvolvimento de embalagens para frutas visando a redução de perdas processamento mínimo de frutas e hortaliças e uso de revestimentos comestíveis em frutas em uva de mesa nós já trabalhamos fazendo esse tipo de revestimento para aumentar a vida útil também atuamos no processamento de uva na forma de sucos geleias com aproveitamento de resíduos no bagaço para obtenção de subprodutos insumos alimentícios como antociaminas ou ácido cartário e a nossa parceria com a Embrapa Uva e Vinho pode ser estabelecida e ser promissora para alavancar as etapas finais na produção de vinho recentemente em ação conjunta com a Embrapa Solos participamos num processo de indicação geográfica da laranja do município de Itanguá em que a Embrapa Solos atuava ou atuou na caracterização das condições edapo-climáticas e o CTA complementando o processo com as avaliações fisico-químicas químicas e bioquímicas dos frutos provenientes do município nós também estamos equipados com laboratórios de provatografia líquida gasosa e outros mais mas de qualquer maneira nós colocamos à disposição no nome da chefia geral da unidade para colaborar nessa importante iniciativa do desenvolvimento social e econômico do Estado eu agradeço a palavra sua de novo Obrigada Murilo Cláudio Capeste representando a Embrapa Solos Olá pessoal bom dia tudo bem obrigado Geisa pelo convite todos os demais participantes é um prazer estar aqui com vocês muito bem pontuado já pela doutora Cristina Manso chefe geral da agobiologia pelo Murilo também potencial da Embrapa aqui do Rio de Janeiro nessas ações que podem contribuir para implementação e fortificação vamos dizer assim da cultura da uva aqui no Rio de Janeiro em semana em semana de meio ambiente o dia do meio ambiente foi dia 5 a gente tem que pensar em cuidar do solo esse próprio quadrinho que está atrás de mim aqui pintado com tinta de solo mostra bem o que eu estou querendo falar para vocês com relação a participação da Embrapa Solos que é a questão de se cuidar do solo para se preservar a vida não só a vida nas cidades como na área rural e com certeza a produtividade da uva vamos dizer assim entre outros sistemas de produção outros lavouros então do ponto de vista da Embrapa Solos eu acho que a gente tem muito a contribuir assim como o Murilo falou também na indicação geográfica da Laranja estamos também participando da questão do café no estado do Rio de Janeiro do próprio lúculo como foi comentado também na região serrana lembrando bem o que a Cristina falou a participação do NPTA o núcleo que existe em Friburgo responsável pelo atendimento da região serrana então acho que a gente tem um potencial grande da Embrapa para trabalhar nessa região e com relação aos solos a gente tem que pensar bem na questão da caracterização desses solos não só do ponto de vista de nutrientes de fertilidade mas toda sua caracterização morfológica quais os tipos de solo que ocorrem nessas regiões produtoras qual o potencial do Rio de Janeiro o Enio depois vai detalhar um pouco mais sobre como a gente pode atuar nessa questão da caracterização do solo aqui no Rio de Janeiro mas eu quero lembrar também da importância de se cultivar essas áreas eu não conheço infelizmente não tive a oportunidade de visitar as vinícolas sei que elas pelo que foi falado elas estão sendo orientadas tecnicamente por agrônomos então mas eu não posso deixar de falar nas práticas conservacionistas o quanto dessas áreas estão seguindo as práticas conservacionistas aquela coisa de repente do plantio nível da cobertura do solo da irrigação adequada isso aí vai muito em função da característica de infiltração de água nesses solos como é esse movimento de água no interior do solo então essas caracterizações do sistema produtivo das práticas conservacionistas a gente pode contribuir também é claro que eu estou falando aqui porque eu não conheço o que já vem sendo feito na região e outro detalhe potencial turístico a gente de repente também pode ajudar temos colegas aqui na Embora Passolos que atuam nessa área se pensar também em fazer unidades demonstrativas vamos dizer assim de 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 solos de manejo do solo de sistema de produção que a gente inclusive possa utilizar para visitação do público em geral de outros agricultores e principalmente das escolas ver junto às secretarias municipais de educação como que essas ações de educação nas escolas podem ser voltadas para essas áreas porque é um potencial inclusive de se gerar né vamos dizer futuros produtores fortalecendo a importância de manter a garotada não as escolas do ensino fundamental claro né mas o pessoal do nível médio mostrar a eles de que o meio rural tem condições de sustentar né a permanência deles é com uma boa qualidade de vida boa qualidade de renda né sem precisar muitas vezes ter que ir para a cidade se sujeitar a empregos né onde o potencial dessa garotada não não possa ser realmente vamos dizer aproveitado sem falar nos serviços ecossistêmicos que essas regiões né os serviços ambientais como a Cristina falou também Cristina é o potencial dessas áreas quem sabe até para o pagamento por serviços ambientais então tem uma infinidade de atividades que a gente pode contribuir né vou deixar o Ene falar agora um pouquinho sobre esse potencial da do conhecimento dos solos nessas regiões ok Ene vai lá bom dia a todos estão escutando bem tá tudo ok ótimo bom dia então cumprimentando um pouco o que o Claudio falou gostei de falar que a gente está num momento bem especial que a gente está lançando né e começando a fazer o Pronassolos no Rio de Janeiro tá isso é muito bom de modo geral pra essa questão a Gíria está até sorrindo um pouco aí pela alegria que ela está vendo nisso e é muito importante mesmo porque assim o que a gente tem de informações hoje no Rio de Janeiro é na escala de 1 para 250 mil tá isso é uma escala muito pequena pra você ter pra voltar pra produção né isso é uma escala assim adequada pra um planejamento a nível estadual mas quando você chega a nível de municipal por exemplo ou micro bacia ou até de produção né que seria até um detalhamento maior isso é totalmente inadequado né então a gente conseguiu rapidinho só lembrando aí explica pro pessoal o que é o Pronassolos isso vou falar então Pronassolos é o Programa Nacional de Solos né que foi uma iniciativa que veio uma cobrança do TCU que viu que a nação né o Estado brasileiro que a gente como nação não tinha um detalhamento adequado das informações de solos né então hoje a gente tem no país como um todo é o máximo o país está mapeado em 250 mil na verdade é quase todo em 1 para 1 milhão né só pra vocês terem ideia significa 1 milhão significa 1 centímetro no mapa que vale a 10 quilômetros no terreno quando a gente fala em 250 mil 1 centímetro no mapa que vale a 2,5 quilômetros no terreno isso é muito pouco né a gente não consegue planejar muito menos uma questão por exemplo por culturas né pra zoneamento por exemplo por cultura né então a gente fez um esforço muito grande né de cobrança do TCU a Embrapa respondeu a isso via Ministério da Agricultura pelo mapa né que foi cobrado pelo TCU sobre isso e a gente fez foi feito um programa especial e foi lançado esse programa nacional de solos chamado Pronasolos no ano passado é um programa de estado né que a gente espera que seja que continue é um programa de longo prazo que tenta na verdade que tenta melhorar a caracterização de solos no país né então a nossa meta é que o país todo seja mapeado na escala no mínimo na escala de 1 para 100 mil em algumas áreas com escalas maiores por exemplo de 1 para 25 mil né então aqui no Rio de Janeiro a gente está a gente conseguiu que eu não sei se o nosso querido secretário ainda se encontra na sala mas agradecer a ele a gente conseguiu da Secretaria de Agricultura e do secretário via via Secretaria de Meio Ambiente e FECAM na verdade é o FECAM que vai financiar um recurso para a gente dar início a esse o Prona Solos do Rio de Janeiro então a ideia é a gente mapear o estado todo né na escala de 1 para 100 mil isso já é um avanço significativo quando você sai de 250 para 100 mil a gente está detalhando 6 vezes esse tipo de coisa e em algumas áreas um detalhamento maior até por exemplo de 25 mil se necessário só que para isso a gente precisa de recurso né para esse detalhamento maior é fundamental que tenha recurso para isso a gente tem acho que é fundamental para a questão do ovo e até foi citado ali atrás por um dos produtores a questão do lucro que teve em Nova Fiduco na região serrana né a gente fez um esforço ano passado e a gente conseguiu fazer um zoneamento preliminar para a cultura do lucro no estado do Rio mas só que na escada de 1 para 150 mil e aí a gente conseguiu o recurso do deputado do Sostenes para fazer um detalhamento maior de 1 para 100 mil então a gente está fazendo está começando a fazer esse trabalho lógico nesse momento a gente não está conseguindo fazer campo ainda que é fundamental para essa questão toda de solos de levantamento que a gente vai ao campo né por mais que a gente faça coisas escritórias com recursos com imagens não sei o que é fundamental ter campo para isso para você ver a realidade do campo e ver descrever um perfil e ver qual é o mesmo o que existe na verdade né então a gente está fazendo esse detalhamento para na região serrana para lucro e seria importante que a gente fizesse também um detalhamento para a cultura do Uva seria fundamental para isso para a gente poder expandir isso demandaria lógico um pouco mais de recurso para a gente fazer em termos de de um para cem mil e algum recurso maior se a gente quiser detalhar mais que seria adequado para a produção efetivamente entendeu então é só dar um um relight sobre isso e colocar e a gente está à disposição para conversar sobre isso e estamos juntos nessa participação a Embrapa Solos tem muito a contribuir nessa questão do zoneamento na caracterização de solos que é fundamental para a produção eu agradeço a oportunidade obrigada Enio e realmente essa é uma ótima notícia do estado do Rio de Janeiro a gente vem acompanhando essa discussão e de fato a gente tem mapeamento permite que a gente possa agir e principalmente saber onde nós podemos investir mais eu acho que para todo mundo que está aqui é uma notícia que é acontecendo e esse é um processo que agora começa a se estruturar vai ser excelente agora eu vou passar só um comentário nesse negócio um comentário rápido assim um real investido em caracterização de solos a gente tem um retorno de 100 a 180 reais em termos de ganho de produtividade de sociedade quer dizer é um investimento muito produtivo só fazendo uma dentro com certeza agora eu vou passar a palavra para o chefe de transferência de tecnologia da Embrapa do Vivinho Marcos Boton Bom dia Geisa tudo bem como é que vocês estão aí estão me ouvindo bem inicialmente Geisa eu quero cumprimentar na tua pessoa a organização desse fódio da Assembleia de Estado do Rio de Janeiro eu estou aqui acompanhando o meu colega que é nosso emólogo que depende de alguma dúvida biológica posterior a gente pode até comentar nesse sentido bom é importante ressaltar eu posso correr o risco de eventos de ser mas só o fato de ter secretário de Estado nós temos prefeitos nós temos instituições públicas prestigiando esse evento já demonstra a relevância dele dele e nós como Embrapa UBB nós somos um centro de produto então dentro da missão da empresa é nós participarmos de todos dentro do possível de todos os projetos de novas regiões vitíacas do Brasil e como a gente ouve que o Rio de Janeiro passa a também ser um gol de produção de uvas e de fins isso nos enche de motivação porque quanto mais a cultura se expande mais é motivo de orgulho também para o centro de produto estar envolvido nesses processos então esse é o primeiro ponto que gostei de reforçar reforçando mais uma vez foi um privilégio de todos os produtores os relatos deles dessa iniciativa a gente sempre enxerga o produtor como um grande entusiasta corajoso que nós falamos e aí eu quero começar com a minha fala de uma maneira bem breve a gente fala dessa experiência de novas regiões vitíacas esses dois pontos importantes e a minha fala agora vai ser para os produtores nesse momento geralmente quando a gente fala em produzir uva há duas dificuldades uma delas é a parte de produção e a outra é achar quem consuma essa produção pelo que eu vi em toda a fala de vocês até agora a segunda etapa está muito fácil no Rio de Janeiro aliás vocês vão começar a tirar inclusive um pouco do produto elaborado aqui no sul vocês aumentaram muito a produção mas eu estou sendo um pouco até nesse comentário porque o mercado geral é um dos principais consumidores de vinhos todos nós sabemos disso mercado é uma expansão o Rio de Janeiro já é turístico ele já é turístico nesse processo todo então a gente entende também que o eroturismo está totalmente associado com a cultura então a parte do mercado eu acho que é a mais tranquila embora que isso os produtores precisam refletir também a respeito você tem que começar a pensar em escala de produção porque o que acontece de repente você tem um cliente e você não tem o produto para você entregar esse é um ponto que pode acontecer nós temos a questão de logística que também eu vi alguns relatos na verdade de comentários que a questão de logística é fácil porque pega às vezes que ele cabece em pequenos mercados que estão em construção esse é o primeiro ponto e talvez a dificuldade maior dos produtores na região faça ser realmente a questão de produção e aí eu penso que é importante toda a fala dos meus colegas da Embrapa anteriormente porque aí tem vários gargalos tecnológicos que a Embrapa pode e tem tudo para ser parceiro de vocês os colegas da Embrapa solos falam que solos é um componente importante vender o ar nós temos a questão de processamento é outro ponto importante a questão de manejo as possibilidades passam sem números nesse tema que a gente fala de tecnologias então assim produzir uva nosso reforço que também não é uma coisa fácil de ser feita principalmente as uvas finas que está sendo agora o foco inicial aí dos produtores do Rio de Janeiro e a gente tem mais concorrência também é importante que os produtores relembrem esse detalhe mais de 80% do vinho fino consumido do Brasil não é importado então de maneira bem objetiva também de agradecer a sociedade a interagir com os colegas da Embrapa hoje a Embrapa trabalha em rede nós com o Centro de Produtos temos o máximo interesse em interagir com os colegas do Rio de Janeiro em projetos e a gente tem os nossos programas de pesquisa para fazer isso estamos à disposição para conversa posterior mas eu queria lembrar também mais um ponto importante que nós temos hoje um programa de melhoramento a Embrapa tem produtores de uva e nós temos variedades de uva excelentes que tem todo o potencial para serem cultivadas quando a gente fala em anoturismo não precisa pensar somente em elaboração de vinho por exemplo quando você tem turista você tem aquelas pessoas que não querem por exemplo beber álcool mas elas tem interesse no suco da uva quer dizer ela pode ser um produto conjugado nós temos hoje variedades excelentes para elaboração de suco então esses pontos dentro desse programa dos produtores que tem interesse e avançar nós temos condições de trabalhar junto e de treinar esse projeto junto com todos os olhos que estão desenvolvidos nesse projeto então de uma maneira bem simples se a Embrapa do Evinho se sente forrada ela decide ter essa oportunidade mas quando se for nossos técnicos nós colocamos à disposição de vocês para avançar em tratativas e montar um programa de projetos mas também pode se pensar em algo também em algum treinamento dos técnicos isso também é uma possibilidade se alguém que não conhecia casos específicos que a Serra tem muita história a Serra da Uxa aqui nós podemos ajudar nessa articulação junto com o setor e apresentar os locais e entrar para a disposição e nós também temos o máximo interesse junto com a governança do estado do Rio de Janeiro de desenvolver em conjunto com os atores projetos de pesquisa e desenvolvimento essa é a nossa missão para finalizar eu só quero me direcionar mais uma vez aos produtores que estão me ouvindo nesse evento é o seguinte uma vez eu vi uma história todo mundo fala eu plantei a minha vida vem no segundo terceiro ano tem que construir a vinícola quando você fala com quem trabalha com viticultura eles não pensam em plantar vinhedos e ter uma vinícola pensando em uma geração a gente pensa nos netos quiçá o Rio de Janeiro seja participo do Hospital do Brasil nos próximos anos com vinícolas de grande relevância no estado lembrando sempre de ser meia hoje para os nossos netos colherem dentro da viticultura então eu agradeço a oportunidade e nós colocamos à disposição para alguma pergunta consideração com o senhor nos pola parabéns para o INSET mais uma vez obrigado Oi Júlio Júlio César da Pesagro Oi Júlio a gente você já está com o microfone aberto acho que não está funcionando Júlio você está escutando a gente não estou conseguindo ouvir você talvez tenha que fechar e abrir de novo o som está aberto mas a gente não está ouvindo por favor bem das apresentações e convidados que a gente trouxe hoje para interagir aqui eu acho que todos já tiveram suas falas e aí a ideia agora era a gente passar por uma rodada de inscritos algumas das pessoas que estavam aqui com a gente não não pôde não foram não se manifestaram mas estão aqui conversando enfim pelo chat e em termos de perguntas a gente a gente teve uma participação no chat no YouTube e no Facebook muito agradecendo falando de quem a gente das pessoas da importância da gente estar reunindo todos vocês aqui eu acho que essa primeira reunião tem como objetivo justamente unir as pontas pensar num processo de produção que já considera a possibilidade de reunir turismo e agricultura num ponto importante da retomada para o estado do Rio de Janeiro e também todas as instituições de pesquisa a gente ouve um comentário também falando sobre a participação das universidades de como elas são importantes nesse processo para a gente a gente considera isso como um ponto fundamental o Fórum de Desenvolvimento tem na sua na sua gênese a participação das universidades então a Federal Rural faz parte a Unirio que tem uma frente importante no turismo a UERJ a UESO enfim várias instituições aí que podem também colaborar a própria UENF lá no Norte Fluminense para essa discussão toda que a gente começa nesse primeiro encontro a gente formou um grupo de WhatsApp acho que quase todos que estão aqui já estão lá nesse grupo mas quem tiver interesse de também participar pode encaminhar para mim via WhatsApp o contato que a gente faz a integração acho que está todo mundo aqui junto queria saber se tem alguém que queira fazer alguma pergunta ou comentário já tem uns 15 minutinhos aí para para encerrar nosso nosso evento Júlia você consegue falar? Celso Celso esteve visitando a Vinícola e conhecendo a Inconfidência então foi impactante a visita eu acho que mesmo conhecendo um pouco da agricultura do Rio a gente vê que as possibilidades são enormes é claro que é uma atividade como o colega da Embrapa falou muito bem porque é de longo longuíssimo prazo a gente tem que pensar num futuro e a gente vai precisar estruturar esse apoio ao desenvolvimento desse setor que é extremamente interessante porque está ligado a outras atividades uma cadeia produtiva bastante forte e que a gente precisa da atuação conjunta da pesquisa da extensão da atuação das prefeituras na estruturação para as visitas porque está intimamente ligado ao agroecoturismo e o ministério também da questão do registro das vinícolas então a gente infelizmente tem sofrido um esvaziamento brutal a quantidade de colegas que estão trabalhando hoje no sistema de registro é extremamente pequeno nós temos dois colegas apenas e sendo que uma colega já tem tempo a se aposentar não se aposentou por algumas questões tão complicadas mas que não pode a gente não pode ficar sujeito a esse esvaziamento brutal do setor de registro acompanhamento que tem um papel importantíssimo na qualificação do produto que vai ser produzido nessas vinícolas então a gente eu sou extremamente otimista em relação às possibilidades para esse setor então o ministério está à disposição as embrapas aí trabalhando em conjunto a gente tem o privilégio de ter as três embrapas aqui do Rio de Janeiro e a gente tem uma ótima relação com elas e com os órgãos de fomento de extensão tanto das universidades a gente teve a oportunidade de ter um colega da UERJ lá também nessa visita então eu acho que a gente tem que integrar todas essas possibilidades aí outro órgão extremamente importante é a extensão eu acho que a gente vai precisar muito de apoio técnico é um setor extremamente tecnificado que precisa desse suporte então tanto a Firjan o Senar através da FAERJ a EMATER a gente precisa capacitar os técnicos para dar esse suporte aos produtores então o colega da Embrapa falou muito bem eu acho que tem essa possibilidade e a gente tem que começar a trabalhar em termos de qualificação então era basicamente isso e confirmar a parceria da superintendência nesse projeto perfeito o Felipe Baltazar ainda está aqui na nossa tela é que eu não estou conseguindo localizá-lo Laura Laura tinha falado Oi, estou aqui sim estão me ouvindo? Sim, sim Felipe é secretário municipal de São José do Vale do Rio Preto então se você quiser falar aqui rapidamente não estava no primeiro momento Bom dia Bom dia Oi eu estou na rua então meu meu som está meio ruim não sei se eu vou conseguir falar mas eu só queria marcar a presença aqui dizer que a cidade de São José do Vale do Rio Preto está à disposição para colaborar com uma eventual parceria para a gente criar um setor uma rota turística envolvendo essa questão da produção de vinhos a família Tacinária é uma família que a gente já vem acompanhando eles começaram o plantio de vinhos de uvas perdão eu estive conversando com o Gutinho esse dia prefeito de Areal que acho que está presente na reunião também então a gente já vem começando a se movimentar nesse sentido então se for possível assim que a gente tiver uma oportunidade melhor a gente conseguir marcar o que a gente pode fazer para ajudar o produtor da nossa região a poder levar o cultivo e essa nova cultura no desenvolvimento aqui de toda a nossa reunião e do nosso estado o Rio de Janeiro ainda tem que ser visto produtivo grande e a gente tem muito caminho para isso gente um bom dia para vocês eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir direito porque a minha internet está muito ruim aqui onde eu estou mas muito obrigado pela oportunidade de estar aqui eu vou botar meu contato aí no bate-papo se vocês quiserem entrar em contato comigo e conversar um pouco melhor um abraço para todo mundo e parabéns pela iniciativa maravilha obrigada Felipe por ter participado acho super importante a gente já ter os representantes dos municípios nessa discussão mais algum escrito Bom dia Geisa eu levantei a mãozinha ali mas acho que você não ouviu não ouvi Murilo pode falar você agora apresentou os atores que podem participar nesse processo e alavancar essa cultura aqui no estado então a minha pergunta ou a minha provocação é o que você está pensando sobre dar continuidade a isso quais são os próximos passos que você está no seu planejamento como que isso vai caminhar daqui para frente a gente teve aqui algumas algumas falas falando sobre o que precisa ser ajustado né colocar a disponibilidade dos laboratórios do que que a gente tem de potencial instalado aqui no estado do Rio de Janeiro que pode atender ou se organizar para também trabalhar junto no desenvolvimento dessa cultura e a ideia uma vez formado o grupo e a gente consolide esse grupo é a gente manter ali um contato permanente promovendo outros encontros e principalmente a costura dessas demandas né como é que a gente pode trabalhar de forma organizada com as embrapas que estão aqui e que já mostraram seus potenciais de que forma os municípios também podem desenvolver aí projetos e programas para poder ajudar também nessa nesse potencial acho que a gente está aqui dando um pontapé e todo esse conteúdo aqui vai ser encaminhado a todos que participaram e se inscreveram para participar desse evento então a gente vai encaminhar aí depois uma newsletter com as apresentações com o link para que esse conteúdo possa ser visto ou revisto e agora é um pouco fazer a decantação de tudo que foi discutido aqui para que a gente possa dentro desse mapa poder pensar quais são os próximos passos eu acho que o primeiro ponto era justamente reunir os atores eu acho que a gente fez isso com rapidez porque a gente percebe né de todos eles a necessidade de conversar e de estar atuando em conjunto para poder fazer esse ponto para poder fazer essa cultura se desenvolver aqui no estado do Rio a gente vai manter contato e vai costurando né esses próximos passos com vocês e a partir de tudo que foi apontado aqui por cada um seja os produtores seja os representantes dos municípios seja também as instituições que aqui aceitaram o convite de estarem juntas para a gente poder pensar quais são os próximos passos aí desse voo que eu acho que é super importante e que já está de certa forma acontecendo mas ainda um pouco separado né eu acho que aqui foi uma oportunidade da gente fazer uma grande reunião e começar também a trabalhar juntos né ver quem está caminhando e quem pode somar nessa caminhada foi interessante a fala de um dos produtores falou assim a gente às vezes fica atuando trabalhando e acha que está sozinho e na verdade tem um monte de gente junto com a gente a gente só não estava se vendo né então esse acho que foi o grande objetivo aí inicial e aí é isso assim é fazer o contato manter o contato e desenhar juntos quais são esses próximos passos mas obrigada Murilo mais alguém quer fazer o uso da fala a gente tem oito minutinhos aqui para o final eu só queria levantar um desafio que a indústria do vinho ela usa muito ela precisa de usar muita pulverização e tudo então essas técnicas de pulverização e de proteção aos trabalhadores e de desenvolvimento de novos tipos de produtos né quer dizer é muito importante né no caso do sudeste principalmente a questão do humilde que é o que mais ataca todo mundo né e esse é um problema que as universidades coisa pode se lembrar pode se envolver bastante nisso pode ajudar bastante nisso você quer falar pela pesagro Júlio quer tentar de novo se eu não estou conseguindo escutar Oi Maurício Oi Maurício Oi Maurício Maurício é que eu estou no computador do Marcel rapidinho é só também como já lançaram um desafio a gente já tentou por outro fórum que fora do selo arte e tudo voltar um pensamento que a gente tinha de pensar somos todos vizinhos eu sou diretor de agricultura de Petrópolis trabalho junto com o Marcelo Soares que é o secretário de desenvolvimento estamos aí com o São José meu vizinho o areal meu vizinho o paraíba está aqui do lado é o nosso consórciozinho eu acho que tem tudo a ver para pensar na questão do consórcio do município coisa que assim a Alerj já andou conduzindo bastante bem esse assunto eu acho que poderia trazer já que o interesse é mútuo desses municípios da gente montar o nosso consórcio dessa nossa região serrana aqui essa é uma sugestão Maria Fernanda levantou a mão aqui agora eu estou conseguindo ver bom dia a todos eu estou como secretária do ambiente e agricultura de Paraíba do Sul e eu estou muito feliz em participar agora desse grupo aqui eu já estive na secretaria não como secretária mas como técnica logo no inicinho da vinícola em confidência e eu tenho é com muita alegria que eu falo e com muito orgulho que nós somos o município pioneiro dessa história toda desse rolê todo eu estava conversando com o André ontem e eu fico muito feliz eu gosto muito de vinho e o vinho da Inconfidência então é uma delícia não entendo muito ainda estou estudando um pouquinho mas eu acho que a gente tem muito o que crescer e a união também de outros municípios eu acho que sempre vem para melhorar então a gente está aí a Neide também colega aí da prefeitura que é da secretaria de turismo também está participando então é isso aí a prefeitura está aí para somar tanto na parte da agricultura quanto na parte do turismo e vamos junto aí desenvolver a nossa região cada vez mais muito obrigada obrigada Maria Fernanda Silvio Bom dia Geisa tudo bem bom dia a todos os participantes eu vi que estava tendo uma dificuldade do Júlio de Macaé vir a fazer uso da palavra eu só gostaria de registrar para todo o grupo que apesar do Rio tem toda a disponibilidade de estar buscando formas de levantar recursos materiais e tecnológicos para que a gente possa ter a melhor condução a uva é uma cultura bastante sensível a gente percebe que em outras regiões do país você tem ciclos de 20, 60 ou até 80 pulverizações e isso é uma coisa muito séria dentro da proposta hoje de desenvolvimento de uma agricultura sustentável então hoje com certeza através do Centro Estadual de Pesquisa de Macaé ou mesmo do Centro Estadual de Pesquisa em Agricultura Orgânica a gente tem toda a disponibilidade e a disposição de estar trabalhando em conjunto com a Embrapa com as universidades com os produtores rurais no sentido de estar buscando alternativas de manejo da cultura é uma cultura delicada é uma cultura que exige treinamento de mão de obra como já se falou anteriormente é toda a questão de mapeamento e qualificação de solos em função das suas qualidades e a sua correlação com a qualidade do produto final então nesse sentido a gente inclusive pode vir a desenvolver um trabalho específico em apoio eu sei que existe outras competências inclusive em esfera federal para análises qualitativas mas a gente tem aqui em Niterói também um laboratório de qualidade de alimentos que a gente pode colocar à disposição para iniciar um trabalho de tornar a cultura mais amigável para o Rio de Janeiro no sentido dos seus sistemas de produção é isso é só fazer esse registro um abraço a todos foi divulgado também aqui no chat Silvio de um laboratório de solos também da Pesagro que acabou de ser inaugurado exatamente eu postei aí a partir eu acho que da conversa que rolou no chat o Hugo Zofle é o nosso agrônomo hoje de Nova Fiburgo com doutorado na área de solos está responsável pelo laboratório eu postei um telefone de contato e o e-mail e a gente já está com ele funcionando rodando direitinho a gente vai até o final do mês de agosto está reinaugurando também o laboratório de solos de seropédica mas isso já é uma outra história o laboratório de Fiburgo já está à disposição dos produtores para que a gente possa inclusive iniciar um trabalho de caracterização desses solos e realmente vincular não só a questão de água no solo os nutrientes no solo para associar isso com a qualidade de alimento perdão qualidade do produto vinho maravilha Silvio muito obrigada pela sua participação é importante a gente registrar aqui a fala da PESAGRO que é a nossa parceira desde sempre Júlio desculpa não consegui te ouvir mas pelo menos a PESAGRO está aqui representada e me falou enfim queria agradecer a presença de todos a gente vai encerrar agora a nossa transmissão ao vivo muito obrigada pela presença de todos e pela participação muito obrigado Transcrição e Legendas Pedro Negri